E aí galera, eu tenho 12 anos e meu namorado tem 19 E a gente espalha pra todo mundo que somos namorados Mas quando todo mundo vê que somos e começam a comentar sobre a gente De uma forma negativa, até porque né É algo que por lei é errado E logo o meu namorado ele começa a ganhar uma fama de pedô Eu não vou continuar A gente vem a público e fala que é trollagem deixando todo mundo puta Bem, se vocês não sabem do que eu tô falando Calma aí que eu já vou explicar Opa meus queridos tiosana área, tudo tranquilo com vocês? Eu acho que provavelmente você que tá assistindo esse vídeo aqui Já deve ter visto ou pelo menos ter ouvido alguém comentar sobre esse suposto casal Tanto que o próprio Persima, um amigo meu Foi um dos primeiros que fez um vídeo expondo um pouco melhor sobre o que rolou E sério, ele tava muito bravo com toda a situação Mas eu não vou falar nomes Porque senão os mesmos podem querer me dar strike ou algo do tipo Mas eu confesso que eu tô muito pistola também Inicialmente esse casal ele postou alguns tiktoks dizendo que eles estavam namorando e que os pais deixavam Só o que mais chamou atenção logo de imediato Era o fato da garota ter 12 anos e o garoto 19 Isso revoltou a internet porque obviamente é um crime A idade mínima pra um relacionamento de 14 anos Caso tenha menos é considerado pedô vocês sabem o que E ok, fora as postagens dos vídeos dizendo que eles estavam namorando Eles também deixavam claro que os pais deixavam E podem imaginar aí qualquer coisa de casal Porque eles postavam na internet como se realmente fossem Eu decidi procurar um pouco melhor E cara, indo muito a fundo Realmente existe vídeos e mais vídeos com os pais dando a impressão de que realmente apoiavam os dois E eu encontrei um texto da garota assumindo o namoro dos dois que foi apagado depois dessa treta toda Estranho né, esse texto ter sido apagado Ou até mesmo pior, um vídeo onde os dois se beijam E isso consequentemente quebrou o facebook, instagram e twitter Muita gente começou a chamar o garoto de pedô Porque realmente com todas essas informações realmente é E não tem como discutir E em pouco tempo o assunto ele já tava em alta Só que aí vem o plot twist Eles postam um vídeo dizendo que era trollagem 3, 2, 1 Fala galera Hoje a gente veio explicar o que tá acontecendo aí né Que a gente acabou de acordar Teve uma repercussão absurda do assunto né E um monte de mensagem pra gente Pro Pi, pra minha mãe Agressivas né Sendo que, gente, como vocês acreditaram nisso Era uma trollagem gente Todo mundo que acompanha o canal sabe que a gente tem uma relação de irmão A gente se respeita muito Gente, como vocês acreditaram A gente até respondeu um comentário falando que era trollagem E tipo, a gente não achou que ia ter tanta coisa Porque, tipo, a gente respondeu E eu acho que eu tinha postado um stories antes avisando Enfim, mano Pelo amor de Deus, parem E os famosos que falaram da gente Juro, vocês estão certos, mas a gente não tava namorando mesmo Era só zoeira mesmo Amizade, 100% Tipo, a gente se trata como irmão Então... E aí sim que realmente a bosta ficou maior Porque todos estavam dizendo que o garoto era pedó E ele ganhou essa fama muito rápido Tanto que estavam marcando a polícia federal E mais um monte de autoridade aí E agora acreditar que é uma mentira É algo muito difícil A reação do garoto nesse vídeo me incomodou muito Porque as expressões elas estão muito estranhas Mas isso daí é coisa pro metaforando Não cabe a mim dizer sobre isso Mas se o plano era ganhar atenção Eles conseguiram muito bem Só que vamos ser sinceros aqui Não é nem de longe uma fama saudável Eu não consigo acreditar que, sei lá Um homem de 19 anos pensou Nossa, eu tenho 19 anos nas costas Vou aceitar fazer essa trollagem Vai dar bom Vou ficar famoso Mesmo sabendo como a internet funciona Sério, velho Como um cara de 19 anos concorda com isso, mano? Pô, de qualquer modo Sendo trollagem ou não Não perde o peso que esse crime tem, sabe? Até porque se é uma trollagem Fazer brincadeira com isso Com esse crime É um erro muito absurdo E mesmo dizendo ser trollagem O mínimo do mínimo É ir a público e pedir desculpas, velho Mesmo sabendo que às vezes as desculpas Nem vão ser tão bem aceitas assim Porque acreditar nisso tudo Realmente é absurdamente difícil E entre acreditar na trollagem Ou na verdade do relacionamento Eu quero muito acreditar ser trollagem Mas com tudo que tinha Todos os vídeos Tudo Fica muito complicado acreditar em 100% Só que me falei O que vocês acham sobre isso tudo, velho? Acham que foi troll ou não? Obviamente Fazer brincadeira com esse tipo de coisa Não é legal E também não é nem um pouco legal Se esse relacionamento For de verdade Porque é um crime E é isso Pra quem não me conhece Eu sou o Tio San Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou ou não Deixa aí embaixo nos comentários Que com certeza eu vou ler E vai ser bom demais responder Não esquece de se inscrever no meu canal Porque a gente tá quase chegando A 300 mil inscritos E também não esqueça De entrar no meu servidor no Discord Eu tô sempre por lá jogando E conversando com a galera E é isso aí, velho Valeu Falou e é nóis Até a próxima Fui Ai Bati meu dedo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri